rapaziada de gongame trazendo esse vídeo aqui pra vocês vou bater a meta de 20 like é 20 lá que eu trago mais vídeo desse jogo ver com o 2 vamos até a meta de 20 like 20 lá que trago mais vídeo de coelho 2 e gran turismo bora e galera esse vídeo vai ser lançado quarta-feira vai sair quarta-feira espero que vocês gostem do conteúdo aí ó se quem não foi inscrito no canal se inscreva no canal ative o sinal de edificação e bora e bora e galinha bora em galera quando digam em os fãs do gigão vou trazer um pouco desse vídeo aí ó vou mostrar como que é esse jogo foi um jogo comprado barato paguei baratinho neste jogo também não é que eu comprei tanto ele o decorrer o grande turismo não comprei o grande turismo meu irmão que comprou eu compartilhei com ele ele compartilhou comigo bola o meu carro é esse aqui ó vamos lá vou mostrar meus carros para vocês começando por aqui ó o jogo não tava né que agora tá travando demais o jogo uma o mustangão gt aí tem a z1000 aí tem a bmw aí tem o alto bmw que eu qualquer adesivo nela tô nem ela aí tem um aço aí tem um o mustang o mustang lanche evolução eu tenho mercedes bay que não corre ainda com ela tem o doja doja ou mexer ainda ainda aí tem essa a saveiro é só essa essa da essa picape aqui aí tem o mesmo skyline lá só que esse padrinho aí tem esse bug aqui ali tem a moto de rally aí tem esse monstrão aqui de corrida ali também aí tem esse que é de bate de ficar batendo e tem um barco eles são os carros eu tava jogando com esse aqui vamos lá vamos sair daqui da galera e ela tem alguém lá embaixo já opa você está bom fazer alguma coisa aqui não vamos ver se dá pra mexer alguma coisa vamos ver se já está no último e aqui já tá no último aqui e aqui já não tava no último tá vendo algumas coisas que eu não mudei ó aqui já tá no último aqui um último aí ó e isso isso muda muito carro e vamos ver agora vamos fazer uma corridinha aqui rapidinho vamos aqui no mapa aqui logo aí galera ó ainda tô liberando não liberei muita coisa ainda não e definir rota vamos definir rota só pra vocês e olha a câmera deixa o jogo voltar que aí eu vou mostrar pra vocês ó olha a câmera de dentro do carro vamos ver agora ah e aí 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 Ah, poxa, olha o carro ali na frente, ali, ó. Cacá, vamos lá. O carro tá voando, ó. Pessoal, mano, 290, 300. Uma batida essa, mano, acaba com o cara, mano. Olha o trem lá, que da hora, mano. É a primeira vez que eu tô vendo esse trem passando, ó. Errei o caminho. Vamos aí, galera, vamos aí. Deixa eu dar um like aí. Vamos deixar o like no vídeo. 20 likes, trago mais vídeo. Batendo a meta de like, eu trago mais vídeo do Krill. Ou o Gran Turismo. Tô chegando lá já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Perdi o controle, perdi o controle. Tá chovendo agora. Agora vai ficar mais tenso a corrida. Olha. O carro já derrapa muito. Agora a chuva apertou. E olha que engraçado isso. Cheguei. Ah, sério, mano. Vamos lá. A BIT vai trocar de carro. Não, você é doido? Ai, cara. É de... Caramba, mano. Vamos lá. 3... 2... 1... É de... 1... 1... 2... 3... 4... 5... 5. Tchau, tchau. 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 foi muito ruim agora para o carro para ganhar os prêmios entraram os prêmios a falar a falar aí vamos ver se vai ter outra corrida não aí você tem que fazer o que a mudar aí você tem que vir aqui no mapa deixa eu ver onde está a minha casinha a minha casinha está aqui ó certo entra lá aí vamos a modificar o carro vamos ver as peças que nos ganhamos para modificar esse carro e aí esse vídeo vai vamos lá que óbvio aí vem aqui clica aqui ela está no carro belice e não tira foto não quero tirar foto e personalizar uma personalizar aqui plataforma vamos ver que nós liberamos foi esse aqui que nós liberamos deixa eu ver se foi isso aqui e não foi esse não e foi o pneu também não o pneu já tá e não foi esse foi esse foi não e esse aqui e nós estamos em qual nesse aqui e não foi esse aqui achei e lá e nós só sei um e agora o outro foi e nós estamos usando isso aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou fazer um negócio aqui eu tô eliminando o eu tô eliminando os outros e aí 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 eu tô ganhando dinheiro para fazer outras mudanças e aí já liberamos esse e aí 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 vocês estão vendo a parte visual. É isso aí galera, espero que vocês gostaram, vou dar uma volta aqui na minha casa, sou corredor, tamanho da sua TV, a abertura do jogo é assim, vou deixar vocês irem aí, olha lá, você tem que fazer o que ele está fazendo, tem três, tem bastante corridas, tem barco, avião, moto e carro, olha lá, tem corrida assim, corrida assim também é bom, ainda não peguei nenhuma corrida assim desse jeito, em pista fechada. Olha lá, pista fechada é melhor do que correr na rua. Olha lá, aí já vai mudar para os barcos, olha lá, mudou para os barcos, corrida de barco também. Esse é o cara que estava correndo, criador, aí vem para cima lá, aí vem para o rally agora, muito bom. Muito top jogo, olha lá, aí tem corrida de Fórmula 1, esse é o jogo. Espero que vocês gostem aí, quem não for inscrito, se inscreva no canal, aí olha o meu aviãozinho, é o único avião que eu tenho, essa é a minha casa com mais um carro ali, olha. Aí aqui o meu macacão, macacão de corrida, e aqui, vamos ver se dá para ver a vista, olha lá, o mar, o meu barco aqui, olha, tem um barco na sala, que é um cara que tem um barco na sala, só eu mesmo, né? Carro, avião, barco na sala, vamos ali para fora, vamos ver se eu consigo sair do prédio. Sem um carro, eu consigo. Olha, eu moro perto de um, olha o iate, mano, ali, olha isso aqui, lindo, mano. A pista aqui embaixo, só que os barulhos dos carros, vamos dar a volta aqui no meu prédio, esse é o prédio que eu moro, minha residência, muito linda. Outro iate, bem grande aqui, bem grande aqui, ó, outro iate bonito também. Aí aqui tem mais uns prédio pequeno aqui, ó, mais pequeno aqui, hum, vamos ali para frente, para me mostrar a frente do prédio, como que é, ó. Eu moro em uma cobertura, xoxique, moro na cobertura desse prédio. É isso aí, galera, esse é o jogo que eu estou jogando, vou começar a fazer vídeo dele agora, para passar vídeo direto dele, sempre que puder, vou postar vídeo. Vou modificar um pouco o canal aí, ó, olha lá, moro perto de uma ponte ali, mais um iate ali, aí tem os prédios na cidade, lá, ó. Um, um ali com a passando ali, vai sumiu, ah, não é, ah, não, tá ali, ó, ele tá passando de um lado para o outro. É isso aí, galera, espero que vocês gostaram aí, não tem como descer, ó. Aqui é a saída da minha casa, ó, piscina, piscina ali embaixo, é isso aí, galera, espero que vocês gostem, até o próximo vídeo e fui! Um abraço dos Digam Gamer!